Todo mundo deve ser tratado da mesma maneira. Todo mundo é igual, então todo mundo deve ser tratado da mesma maneira. Desde que realmente exista justiça. Vamos lá que eu vou explicar algo muito importante pra você. Você sabe a diferença entre igualdade e equidade? Se não sabe, me acompanhe até o fim deste vídeo. Vamos lá? Igualdade, numa lógica bem tranquila, é tratar todas as pessoas da mesma maneira. Portanto, para que uma igualdade realmente seja justa, todo mundo vai ter a mesma oportunidade. Beleza? Anota aí! Agora vamos entender o que é equidade. A equidade reconhece que nem todas as pessoas são iguais, ok? Logo, que nem todas as pessoas começam do mesmo lugar. Por isso, a noção de equidade está relacionada a oferecer de maneira proporcional condições para que todas as pessoas possam ser iguais. Vou te dar um exemplo bem simples, anota aí. Imagine uma corrida de 100 metros, onde algumas pessoas começam 50 metros à frente e outras pessoas começam 50 metros atrás. Para quem vai chegar na frente? Sim, a pessoa está nos 50 metros à frente. Agora, tem que entender que esses 50 metros à frente são as oportunidades que um grupo teve em relação aos outros. Portanto, este grupo foi beneficiado. Por isso que num país como o nosso, num Brasil, que é marcado por grandes desigualdades sociais, a meritocracia não funciona, pois alguns têm mais oportunidades do que outros. O que devemos lutar é pela equidade. Beleza? Um grande abraço. Se gostou do conteúdo, clica aqui. Se não gostou, não tem problema não. Pelo menos apareceu o seu For You. Um abraço e até a próxima.